Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os layouts dos nossos álbuns, como definir os layouts, como alterar esses layouts, enfim, como a gente disponibilizar as fotos no nosso álbum. Bacana? Inclusive vai ser o mais divertido de todos esses, na minha opinião. Então vamos lá. Olha só, aqui na lateral nós temos esse menu aqui, páginas. Então nós já vimos todos eles, né? Agora vamos falar sobre o páginas. Página nós temos opções de página e temos opções de plano de fundo. Vamos primeiro falar sobre opções de páginas, tá bom? Bom, aqui nós estamos na nossa, o que está na nossa área de trabalho aqui é a contra capa e a capa, tá? Para a gente alternar entre capa e páginas de miolo, nós temos duas formas. A primeira forma, setinhas, olha lá, guarda, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 e assim por diante. E essa é uma maneira de a gente alternar entre uma página e outra. E a outra maneira de a gente alternar entre uma página e outra é vindo aqui em páginas aqui embaixo. Clico. E ó, aqui a gente pode alternar entre uma página e outra bastando para explicar. 14 e 15 e automaticamente na nossa área de trabalho mudou para 14 e 15, tá bom? Então você tem essas duas formas de trabalhar. Eu, particularmente, trabalho com as duas, tá? Não tenho uma preferência não, porque tem hora que eu gosto de mudar rapidamente para uma página mais no final e por aqui é melhor. E quando a gente está inserindo as fotos no projeto, eu prefiro mudar individualmente, uma por uma. Eu acho mais prático, tá? Nesse caso aqui, vamos voltar lá para a primeira página, para a página 1, tá? E vamos voltar aqui e deixar as fotos disponíveis. Eu acho essa forma de trabalho mais legal. Vamos entender agora os layouts, tá bom? Então aqui, opções de página, nós temos os layouts da página. O que que são esses layouts da página? São os layouts já disponíveis no nosso programa. Então aqui nós temos vários layouts disponíveis. O que que são esses layouts? Observe que aqui, ó, nós temos um layout com três fotos. Uma foto maior aqui e duas menores aqui. Então se eu quiser mudar esse layout, colocar duas fotos, eu simplesmente seleciono duas fotos e arrasto para essa página e solto, automaticamente, opa, fiz errado, galera. Esse aqui, ó, duas fotos. Opa, estou fazendo errado aqui, deixa eu visualizar aqui que é melhor. Ah, eu estou simplesmente colocando a mesma aqui, duas fotos essa aqui, ó. Então vamos clicar nela e arrastar. Pronto, duas fotos. Coloquei duas fotos aqui, ó. Uma outra maneira, você viu que para colocar, eu só arrastei, né? Olha lá, ó. Só arrastei. Uma outra maneira que tem de você colocar um novo layout é assim, ó. Só clicar, ele pergunta, aplique esse layout a página, a esta página ou a todas as páginas? Você escolhe. No caso aqui, pagina da direita, automaticamente, ele altera. Se eu quiser um outro layout, é um layout página inteira. Se você quiser visualizar, ó, clica no visualizar e que você vê, ó, tá vendo? Ó lá. Ó lá. Se eu clicar no visualizar, ele mostra, ó. Ah, eu gostei desse layout aqui, é muito bem legal, ó. Então é só clicar e arrastar. Ok? Bem simples, né? Vamos para a próxima página. E assim você pode definir todo o layout do seu álbum antes mesmo de você inserir as fotos nele, tá? Aí vai da forma de trabalho de cada um. Tem pessoas que preferem definir o layout antes de colocar a foto. E tem pessoas que preferem ir definindo o layout e inserindo as fotos. Definindo o layout e inserindo as fotos. Aí vai depender do trabalho de cada pessoa, da maneira de trabalhar de cada pessoa. Tá bom? Bom, observa que nesse layout aqui, ó, aqui é uma foto sangrada, que nós falamos, né? E uma foto com borda branca. A foto sangrada, é até interessante falar sobre esse sangramento aqui. Tudo que você vê após a linha tracejada, tá? Ou antes da linha tracejada, é o que está dentro da linha tracejada, do lado de dentro, vamos dizer assim, é tudo que vai aparecer 100% no álbum. Tudo que está após a linha tracejada, é o que corre o risco de não aparecer no álbum. Tá? Não necessariamente vai ser cortado, vai ser utilizado pela área de acabamento da linha de produção. Mas, por exemplo, se você tem uma foto, onde tem imagens nessa foto, nessa área, ela corre o risco de não aparecer no seu álbum. Então, isso aqui, o programa está só te mostrando uma área de segurança. Ok? Observe que aqui não aparece o laranja, porque ele não está ultrapassando. Se eu arrastar lá, ó, e soltar, ele vai mudar. Tá vendo? Mudou para o laranja. Vou dar um Ctrl Z, que a gente não precisa alterar. Tá? Todos esses layouts, a gente pode fazer a alteração que a gente quiser. Tá bom? Basta para isso, como eu já mostrei para vocês, ó. Vem aqui, e clico, e arrasta. Pronto. Aqui agora eu tenho três fotos, e aqui eu tenho uma foto maior. Bacana? O que eu queria mostrar para vocês aqui, é esse layout aqui, ó. Observe aqui esse layout aqui, ó. Ele começa aqui, e termina aqui, ó. Esse layout é o layout de páginas duplas. Esse layout é um layout especial, que eu tenho que explicar para vocês como funciona. Olha só, se eu clicar nesse layout e arrastar para a página da direita, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Então aqui, ele virou um layout de página dupla. O que eu colocar aqui, ó, a foto que eu colocar aqui, ela vai começar numa página e terminar na outra. Bacana? Beleza? Agora, se eu venho aqui, vamos tirar lá, vamos dar um CTRL Z, ó. Vamos dar um CTRL Z. Se eu pegar esse mesmo layout e colocar nessa página, ó, ele não aplica de maneira correta. Tá vendo? Ele não aplica de maneira correta. Tá vendo? A mesma forma, vou dar um CTRL Z, se eu clicar aqui, ia colocar aqui nessa página. Ele também não vai aplicar de maneira correta. Tá? Então, esses dois layouts aqui, que é o layout de página dupla, você visualiza ele, observando que ele tem uma continuidade, ó. Olha lá, ó. Tem uma continuidade, você vê o pedacinho do braço ali da pessoa? Que é o pedacinho desse outro braço aqui, ó, que vai pra lá, tá? Esse layout você vai aplicar, quando você quiser utilizá-la, vai aplicar na página da direita, ok? Apenas na página da direita. Tá bom? Essa é a única informação que eu tenho que passar pra você sobre esse layout. Beleza? Uma outra coisa que você pode fazer também, caso queira, observa que aqui nós temos o layout anterior, que ele ficou aqui, ó. Então, a gente pode simplesmente apagá-lo, tá? Ou, de preferência, caso você queira, você também pode fazer o seguinte, caso ele venha te atrapalhar. Você pode vir aqui em páginas e limpar a página, ó. Limpa a página. Limpa a página atual, a página da direita, por exemplo, aqui. Da esquerda, perdão. Limpa a página da esquerda. Apagou aquele conteúdo, ó. Tá? É uma opção que você pode pra tirar aqueles objetos que porventura venham a te atrapalhar. Bacana? Então, gente, os layouts é isso aqui. Então, você vai alterando as suas páginas e mudando a forma de layout de cada página, tá? Aí vai do gosto de cada um, tá bom? Vai alterando, ó. É o que eu tô fazendo aqui, ó. Apesar de que já tá bem legal. Eu vou colocar aqui duas fotinhas aqui, ó. Coloquei duas fotinhas. Tá? E assim você vai fazendo as alterações. Bacana? Bem simples, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é isso aqui, ó. Opções de plano de fundo, de background. Então, o que é o background? Background é a foto que vai no fundo, a imagem que vai no fundo. Aqui nós temos várias opções do próprio programa. E quando você insere fotos no programa, ele permite que suas fotos também vá e fique de fundo. Exemplo. Aqui, por exemplo, nós temos um fundo branco. Ah, eu não quero fundo branco. Eu quero um fundo preto. Então, você pode vir aqui, ó. Na cor preta. E pode clicar e arrastar. Ó. Ele colocou o fundo preto. Ou simplesmente... Vou colocar novamente o fundo branco, tá? Ou simplesmente clicar e ele vai te perguntar se você tem todas as páginas do álbum, na página da direita, na página da esquerda ou ambas as páginas aqui, tá? Então, você tem essa opção. A mesma coisa, você pode também fazer pra uma foto. Você pode pegar uma foto dessa aqui, por exemplo, e colocar no fundo, ó. Quando eu clico e arrasto, ela tá de fundo, tá? Nesse caso aqui, a gente arrastou pra página da direita. Então, ela tá mostrando que ela ficou de fundo na página da direita. E olha que legal. Aqui, ela tá mostrando uma atenção aqui, ó. Informando que essa foto, pra esse tamanho, ela está em baixa qualidade. Ela não impede, o programa não impede de você utilizá-la. Mas ela te dá essa informação pra você ficar atento e não ser surpreendido negativamente quando receber o seu álbum, tá? Ah, o que que vai acontecer caso você esqueça e essa foto vá dessa maneira? O que vai acontecer é que ela vai ficar uma foto desfocada. Se a gente dar um zoom aqui, ó, a gente já vê ela de maneira bem desfocada, tá vendo só? Olha lá, ó. Ela já tá bem desfocada. Por quê? Porque ela não é uma foto pra ser aplicada nesse tamanho, tá bom? Então, vamos voltar aqui pro fundo branco, tá? Vamos voltar pro fundo branco e vamos finalizar esse vídeo. Que esse é o conteúdo que eu gostaria de passar pra vocês no dia de hoje. Bacana? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto